Música O primeiro giro rural de 2018 é sobre o Showtech, um dos maiores eventos de tecnologia de Mato Grosso do Sul. Na abertura, o presidente do sistema FamaSul, Maurício Sainto, destacou os desafios do setor agropecuário, a comunicação rural e o trabalho da comunidade científica. Participaram da cerimônia Lideranças Rurais e Políticas. Nós temos que trabalhar melhor a nossa comunicação. Nós temos que levar o conhecimento da sociedade, aquilo que a NASA diz um ano depois do que a Embrapa Nacional diz. Nós temos que levar o conhecimento do quanto nós preservamos no Pantanal. Na abertura, também teve homenagem. O presidente do sistema FamaSul premiou o produtor rural Artêmio de Souza pelo bom desempenho em vários indicadores socioambientais do programa Soja Plus. A iniciativa é do SenarMS e a propriedade premiada fica no município de Maracajú. No site senarms.org.br, você encontra outras informações deste projeto. E aí eu quero dizer, saudando o senhor, pela sua humildade, pelo seu incentivo, que o senhor sabe do que eu estou falando enquanto a mim, quando eu estou jogando aqui de Maracajú do Sul, e dizer que é um orgulho ter-lo como exemplo de gestão de propriedade sustentável aqui no nosso estado e, consequentemente, no nosso país. Em grande abraço, o autor do seu artéu. Fico muito agradecido ao homenagem, mas eu queria dizer para todo mundo que, como eu, criador de melhora, o pai, o filho tem que ser melhor do que o pai. Nessa homenagem eu vim receber, mas quem merece é meu filho. Porque eu tenho eles que fizeram tudo e eu, é muito prazer em ser o homenagem, mas é eles que merecem, porque ele é bem, os dois, e minha mora é bem melhor do que ele. Muito obrigado. O lançamento do Congresso Brasileiro de Olericultura foi uma das agendas da feira. O evento, marcado para agosto deste ano, é organizado pela Associação Brasileira de Horticultura e realizado pela FamaSul. Acontece paralelamente ao Encontro Latino-Americano de Horticultura. O Encontro Jovens da Agropecuária fez parte da programação do último dia de Showtech. A edição Maracajú contou com a participação de 260 pessoas que receberam informações sobre sucessão familiar, liderança, inovações da pecuária e agricultura. No evento, Maurício Saito falou do compartilhamento de informações e da importância do jovem no agro. A edição Maracajú contou com a participação do projeto.